Olá, bípedes, seres humanos e Kyo. Aqui de volta, estamos com mais um gameplay de Yaiba Ninja Gaiden Z. E agora vamos aí continuando de mais ou menos de onde eu termino um pouquinho mais adiante na fase. No caso, vai ser mais um trecho da quarta missão do jogo. Então, é... Eu vou assim um pouquinho, estou chegando com a skin do Mighty Never Nine. E tudo mais, e vamos lá... Gente, aqui agora estou usando o... O modo Scam para ver o que que o... Ryu Hayabusa, que no caso é o protagonista da franquia Ninja Gaiden, estava... Planejando algo do tipo... E o dialogou aí, para ser sincero, a história do Yaiba é... Tipo, bem babaca. Tipo, mais babaca do que um jogo japonês tem empurpadão. Tipo, um novo nível de babaca. Tipo, um novo nível de babaca. E você não vai dar a mini em outra história. Você só quer fatiar a zumbi. Mas, em qualquer caso... Eu urge você de se acelerar. Não vou deixar o Ryu esperando. Porque ele é uma mocinha. Ele não gosta de esperar. Vamos descendo aí. E agora... Opa. Muito bom tchau. Vamos tentar de novo. E... Vamos. Agora vai, 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 vai. Brincadeira, hein. Vamos tentar mais uma vez. Vai, vai. Vamos lá. Caramba. Estou lutando com o Controid. Estou lutando com o zumbi. Vamos lá. Porque ele não tem pulo. O pulo é meio que automático. Vamos de novo. Vamos lá. Agora vai. O cara está ficando... Constra... Estrangedor. Mais uma vez. Vamos tentar de novo. Cara, parece replay, mano. Então eu dou uma... Dentro. Caralho. Caralho. Mas enfim. Vamos seguir. Virou putaria, mano. Não dá. Parece que eu vou ter que acelerar isso aí, cara. Enfim. Eu vou acelerar aqui. E a gente vai sair do mesmo. Mesut?? Eu estou começando aqui. Eu estou precisando de novo. Terra pra falar fuck? Fazido... Não dá. Sereno... Sempre. Coro vou ser feliz. Você já passou... Ah! BIT! Dammit! Ah! Ah! You're watching Hayabusa? Dead eye! Ah! 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 Tchau, tchau. 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 E agora vem aí o gordão e mais uma penca de inimigos aí pra matar. Vamos lá. Opa, deu um chutão aí. Eu aprendi a usar a defesa no jogo finalmente pra poder fazer o contra-ataque. E... Consegui passar de um trecho que tava particularmente me irritando pra caralho. O legal é que você pode usar também as combinações de elementos que tem aí pra provocar um dano mais massivo nos inimigos. Tipo essa tempestade de nuvens que você... Essa tempestade de raios e fogo que você viu aí, então. Isso é resultado de uma combinação elemental. E... Esse tipo de coisa causa um dano que facilita muito algumas batalhas. Eu preciso aprender a fazer essas execuções em massa do jogo porque... Puta que pariu, cara. Bem engraçado o... Tipo... Ver o Mighty No.9 fazendo esse tipo de execução, cara. Tipo um robôzinho todo simpaticão. Estraçalhando tudo, botando pra fute. Enfim, vamos lá. Botei fogo aí no lixo. Vamos lá. Pegou... Ah, sim. Esse também é um dos problemas do... Yaiba, cara. Que a câmera dele é fixa e nem sempre ela é legalzinha. Ainda você não dá pra saber o que você tem que fazer. Aí agora pegar esse zumbi... De gosma. Misturar com fogo e... Vum! Caminho aberto. Vamos seguindo em frente. Aí ó. A câmera tá mostrando o que eu tenho que fazer. Mas vou ver se tem alguma coisa aqui primeiro. Vamos lá. Um. Vamos ver se dá pra me tirar. Talvez um pouco mais pra frente quando eu tiver mais forte. Mas agora no momento não dá pra fazer isso. Ou eu sou muito burro. Não sei direito. Enfim. Vamos continuar aí. Agora é hora do momento... Uhul! Ultra radical! Boa parte disso é automático. Você só precisa apertar alguns botões e... Cara, eu não vou colocar isso no contador. Não vem. Nem vem. Vamos lá. Se liga em frente. Tem que ser um pouco paciente na hora de apertar os botões. Se você apertar um momento um pouco antes... Você acaba executando uma ação que você vai parar no... Onde tem um... Onde tem um... Onde tem um obstáculo pra... Obstáculo que te... Faz ter que refazer aquilo. E ele tinha um segredo e eu acabei pulando, cara. Quando vier a tarde demais. Enfim. Agora vamos aí. Alguém que dá um jeito de chegar do outro lado e... Esquivada... Nessa gosma toda aí. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Lá. Ai. Ah, tem que usar o dash. Mas mesmo assim eu não consigo evitar dano. Não consegue, né? Tá. Aí agora eu vou perder alguns minutos. É, vamos lá. Isso deve servir pra alguma coisa. Vamos lá. Agora a pergunta. O que que eu tenho que fazer nessa meta aí? Vamos lá. Vamos correr um pouquinho com esse zumbi. Cara, sei lá. Tô parecendo eu com um pedaço de bife, cara. Vamos pra lá e pra cá. Eu não sei o que fazer. Onde eu tenho que jogar? Mamãe falou pra ela brincar com a comida. É isso que dá. Ui. Tá vendo? Ui. Cai, vai. Cai e volta. Não, cai. Enfim. Vamos continuar. Pegar novamente lá o nosso zumbizinho. E sim. Esses zumbis com o... Acho que elas estão em cima são zumbis distraídos. E são geralmente usados pra esse tipo de puzzle. 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 Você tem uma ideia de ver. Eu acho que esse vídeo anterior. Quem assistiu deve ter me visto comparar o... Yaiba com o... Dead Rising da Capon. Porque é... Vem, vem. Bom, eu comprei no caso o Dead Rising com o Yaiba porque eu abri aqui a wikipédia porque o Dead Rising também é criando o cage na fone, assim como o Yaiba. Daí, vamos ver o que eu vou fazer. Ih, caralho, funcionou. Vou então ter que pegar aqueles zumbizinhos escrotos e jogar eles nos tubos ali pra resolver a parada. Então, vamos em frente. Funcionou, vamos voltar. Caralho, vou ter que pegar aqui. Curioso, esses zumbis eles tem respawn automático. Vamos lá. Agora, vamos pro... Pra terceira... Vamos jogar na terceira válvula. E ele joga na segunda. Puta que pariu, que merda. Vamos lá. Vamos aqui pegar outro zumbi. Esperando, 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 esperando. Vamos lá. E... Foi. Aí agora eu travei ali os negócios e o... O outro cano ali começou a abrir essa mesma gosminha aí. Que com eletricidade fica petrificada. É, eu não vou tentar entender a lógica desse jogo, mas vamos lá. O que eu tenho que fazer é simplesmente jogar o negócio lá. Pum. E aí vamos. E olha só. Temos um novo caminho. Vamos lá. Spider-Man. É ó. E aí galera, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, pode deixar um joinha pra... Me ajudar aí nas paradas aí. Não sei porque, mas é... É bem legal quando você dá esse feedback pra quem tá produzindo o vídeo. No caso, esse vídeo ele foi produzido especialmente lá pra turma do Alvanista que acompanha o... O J-Box. E se então, se você tá vendo esse vídeo no Alvanista, pode dar uma vida e compartilha o post aí, valeu? Até a próxima. Fui.